Item 11, processo 48.5151.85.2014.48. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jucuí em face da resolução homologatória 1884 de 2015, que homologou o reajuste tarifarnal de 2015 da recorrente. Diretor e relator, doutor José Juroso. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jucuí a certagem de energia contra a resolução homologatória 1884 de 2015, que aprovou o reajuste tarifário de 2015, publicado em 24 de abril de 2015. Em 4 de maio de 2015, por meio de carta, a certagem interpôs recursos administrativos com vista à revisão dos valores de tarifa previstos nessa resolução homologatória de número 1884. Em 11 de maio, fui sorteado diretor e relator. Em 14 de agosto de 2015, por intermédio de carta, a certagem solicitou que fosse analisada também questões relativas aos montantes de uso e transmissão considerado para o caldo de cobertura tarifária relativa ao encargo de uso do sistema de transmissão. Em 1 de setembro de 2015, a minha assessoria solicitou a análise técnica da SGT sobre o recurso pela certagem que, em 16 de 11, se manifestou por meio de nota técnica. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. E, para melhor entendimento, serão apresentados os pleitos da certagem acerca da revisão dos valores da tarifa prevista na resolução 1884 e, em seguida, será realizada a análise do respectivo tópico. Então, na relação ponta e fora de ponta, em seu pedido de reconsideração, a certagem argumentou que a abertura da demanda nos postos tarifários ponta e fora de ponta passou a ser praticada pelas permissionárias após abril de 2014. Portanto, no reajuste tarifário de 2014, sem que houvesse um histórico para acertar. E a nota técnica nº 101 da SGT, referente à resolução homologatória 1884, não apresenta o tratamento adequado aos cálculos da CUD, uma vez que os valores adotados na resolução homologatória 111914, tinha caráter provisório, que, portanto, deve ser revisado. E cabe observar que, neste caso, não se trata de CVA, mas de diferença ocorrida devido à aplicação de critérios não previstos nos atos regulatórios referentes ao processo de reajuste tarifário da permissionária. Este pedido diz respeito ao processo de reajuste 1415, o qual se encontra fora do prazo recursal. A despeito disso, a SGT informa que, devido à falta de valores históricos de faturamento de demanda separada ponta e fora de ponta, durante o processo de reajuste 1415, os custos com o uso da distribuição foram apurados, levando em consideração que o montando da demanda na ponta da carga seria 72% fora da ponta. Tal valor é uma média histórica utilizada no sistema de distribuição brasileiro, portanto, uma estimativa válida. Desta forma, entendo-se que o prefeito não procede com o que eu concordo. Quanto ao ajuste da rede básica, a despeito financeiro. Ajuste da rede básica, acertar o argumento que o valor apresentar para o custe, na nota técnica 101 da SGT, referente à resolução 1884, não corrigiu devidamente os valores calculados no processo de reajuste anterior, uma vez considerou o valor de pouco mais de 600 mil reais e, porém, deveria ter considerado o custo medido e convertido nos valores monetários através da tarifa vigente. Essa nota técnica apresenta a diferença de pouco mais de 245 mil, referente ao considerado no processo de reajuste 14 e ao realizado no ciclo, os quais devem compor o ajuste financeiro referente ao recalco da revisão anterior. E para a SGT, o financeiro ajuste de rede básica proposto pela primeira vez no reajuste da acertagem de 2015 tem o objetivo de ressarcir a permissão das diferenças tarifárias ocorridas no cálculo da cobertura de rede básica, no processo de reajuste anterior. As diferenças ocorrem porque o reajuste da acertagem acontece três meses antes do reajuste tarifário da rede básica. Ou seja, esse financeiro busca apenas restabelecer o sincronismo tarifário garantindo um contrato de permissão número 15 de 2008, em sua classe 13ª a ida colacionada. Em suma, o reajuste das tarifas do contrato de compra de energia entre o permissionário e sua subidora ocorre no momento do reajuste da permissionária. Assim, se o reajuste das tarifas de transmissão ocorre três meses depois do reajuste da permissionária, há necessidade de cálculo de um financeiro no processo tarifário, no ano seguinte, para recompor o sincronismo garantido no contrato de permissão. Ocorre que, em seu pedido, acertar solicita que sejam estabelecidas as diferenças ocorridas não só nas tarifas de transmissão, mas também nos montantes de uso do sistema de transmissão, o mústico contratado. A permissionária solicita que o cálculo financeiro considera o mústico medido no período de abril de 14 a março de 15. E, a despeito desse pedido, a SGT argumenta que os montantes utilizados no cálculo da cobertura de transmissão no reajuste 14 e 15 seguiram estabelecido no contrato número 15, que está colacionada abaixo. Ou seja, a cobertura do tarifário dos custos de transmissão referente ao RTR 14 foi calculada utilizando os montantes relativos ao período de abril de 13 a março de 14, conforme estabelece claramente o contrato de permissão. Assim, para o cálculo financeiro do ajuste de rede básica, não cabe a consideração dos montantes realizados no período de 14 e 15. Portanto, esse argumento não foi acatado. Ademais, deve-se destacar que esse componente financeiro ainda não consta formalmente do PRORET, aprovado pela ANEL, e no processo tarifário de reajuste 15 já foi aprovado de forma provisória, até a sua regulamentação. Portanto, esse argumento não foi acatado. Quanto ao encargo de conexão do sistema de transmissão, e em relação à cobertura do tarifário desse encargo, em seu pedido de reconsideração, acertaram os solicitores de escravidão a seguir. Primeiro, a dúvida principal é se o valor de pouco mais de R$ 200 mil, considerado no processo de reajuste de 2015, contempla os custos decorrentes desde a implantação do módulo em novembro de 2012, até o momento não contemplado nos ajustes tarifários. B. Qual o valor a ser considerado no próximo ciclo tarifário? E C. Como a acertagem tem contrato vigente com a CEGT, a permissionária questiona se o valor definido pela ANEL deve corresponder ao que está sendo pago pela acertagem. No referido contrato. Em relação ao item A, o custo relativo à entrada de linha que conecta a acertagem ao sistema de transmissão da CEGT não foi reconhecido no reajuste da receita anual permitida, na RAP, ciclo 1314. Quando reconhecido no reajuste da RAP, ciclo 1415, esse foi associado de forma equivocada com os custos devidos à ESU e não à acertagem. Por essa razão, o custo de conexão da responsabilidade da acertagem não aparece nos anexos da resolução 1.559 de 13, que traz o reajuste tarifário do ciclo 1314, tampouco dos anexos 1.556 de 14, que traz o reajuste tarifário da transmissão no ciclo 1415. Essa situação foi corrigida no reajuste da RAP no ciclo 1516, homologado na resolução 1.918 de 23 de junho de 15. Como o problema foi detectado a tempo do reajuste da acertagem, realizado em abril de 15, esse processo de reajuste foram considerados os custos de conexão à rede básica, os valores homologados erroneamente à ESU pela resolução 1.756. Contudo, não foi considerado o passivo relativo ao período de novembro de 12 e abril de 15, por não ter sido devidamente apurado em reajuste das rápidas transmissoras. Em relação ao item B, deverá constar no próximo processo tarifário da acertagem o valor constante do anexo 2 da resolução 1.918 de pouco mais de R$ 216.000, a preso de junho de 15, referente ao encargo de conexão pago pela acertagem à CEGT no período de 1º de julho de 15 a 30 de junho de 16. E, ademais, o anexo 6 dessa mesma resolução traz o valor de pouco mais de R$ 564.000, a preso de junho de 15, relativo à parcela de ajuste a ser pago à CEGT pelo período de operação na entrada de linha entre novembro de 12 e junho de 15. Entretanto, esse valor não deve ser considerado na sua totalidade no próximo processo tarifário da acertagem, pois no reajuste de 15, a permissionária já foi considerada cobertura tarifária para a entrada de linha em questão no período de abril de 15, ou seja, não cabe o reconhecimento do valor relativo a esse período. E, além disso, o submodo do ProRes estabelece que, em relação aos custos de conexão dos usos de transmissão ou distribuição, os riscos inerentes à contratação de serviços e variações de mercado são próprios da atividade da distribuidora, vedado, portanto, à consideração de ajustes compensatórios posteriores em decorrente do surgimento de novos custos da natureza do período de referência. Assim, não se deve considerar no cálculo desse financeiro o valor relativo ao período entre novembro de 12 e abril de 13. Desta forma, o processo tarifário de 16 deve considerar o valor de R$ 426.068,90 a preço de abril de 15, relativo ao financeiro, devido pela cobertura tarifária do encargo de conexão não considerado nos processos tarifários da acertagem do ciclo 13, 14 e 14 e 15. Em relação ao item C, o valor a ser pago pela acertagem da CEA são aqueles estabelecidos na resolução 1918 da rápida transmissora. Quanto ao EUSTE de 15 e 16, a respeito do cálculo desse valor, a permissionária fez a solicitação a seguir, que no arquivo suporte do cálculo IRT denominado persas 15, certário 2, consta a planilha de rede, o número de megawatts de ponto, que é 16 de fora da ponta, que é 13,5, para os primeiros nove meses do ciclo. Com relação aos três meses seguintes, são adotados o valor de 16,19 de ponto e 16,93 de fora de ponto. Entretanto, no anexo do termo aditivo número 5 do CUSTE de 60, está previsto que os montantes de uso contratados para o ciclo da permissionária abril 15 e março 16 são, para os meses de 2015, ponto 16,19 e fora de ponto 16,93, e para os meses 16, 16,44 e fora de ponto 17,18. Primeiramente, devem informar que esse preço foi feito pela acertagem a posterior e fora do prazo de recurso, portanto, é intempestivo. A despediça da SGT informa que, no caldo da cobertura tarifária do EUSTE, utiliza-se um MUSTE no período de referência, e, nesse caso, abril de 14, março de 15, e não no período de abril de 15 a março de 16, como solicitado pela permissionária. Assim, a área de regulação entende que o preenco não procede com o que eu concordo. Diante do exposto e consta do processo em tela, voto por conhecer do período de consideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari e Jacuí, certagem de energia em face à resolução homologatória 1.884 de 15, que homologou o reajuste tarifário da permissionária e numéreo da provimento parcial, e definir o valor de R$ 426.068,95, a preço de abril de 15, no próximo processo tarifário referente ao pleito sob encargo de conexão de transmissão não considerado no processo tarifário da certagem, nos ciclos 13, 14 e 14 e 15. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari e Jacuí, certagem de energia, em face à resolução homologatória 1.884, 22 de abril de 2015, que homologou o reajuste tarifário da permissionária de 2015, e no mérito, dá-lhe provimento parcial, definir o valor de R$ 426.068,00 a preços de abril de 2015, no próximo processo tarifário referente ao pleito sobre o encargo de conexão à transmissão não considerado nos processos tarifários da certagem dos ciclos 2003-2014 e 2014-2015. Próximo eito.